Adivinha a resposta para as duas charadas. O que tem dentes, mas não pode mastigar? A resposta é... Um pente. O que disse a cadeira para o computador? A resposta é... Você é um ótimo hardware, mas eu tenho o melhor, software. Me conta nos comentários, você conseguiu adivinhar a resposta da charada? Obrigada por assistir e até a próxima!